Oi, patroa. Nossa, tá de boa, né? Já acabou o serviço, já? É, eu já tô indo, já. Tô só tomando esse lanche aqui pra eu ir. Pois é, mas assim, antes de você ir, tem uma roupa ali pra você colocar na máquina, tá? Pra você dar um jeito. Mulher, mas vai... Nossa, na hora de eu ir embora, a senhora inventa outro serviço pra eu fazer. Não, menina, eu não já falei pra você que a máquina faz tudo. A máquina faz tudo, né? A conversa de vocês é a mesma. Pai, faltam uns cinco minutos, é o tempo de você fazer isso. Tá, vou botar. Pera aí que eu já vou. Respira. É, colega. Disseram que você faz tudo. Mas, mulher, você bate a roupa, centrifuga, mas não bota no varal, não bota dentro. É complicado, hein? As pessoas dizem assim, a máquina faz tudo. Mas eu não vejo você fazer, né? E o pior, sabe o que eu acho? É que eu reclamo e eu desabafo. Agora, e você? Que aguenta tudo calado. Nem ficar falar, pra desabafar, não tem como, né? Que jeito, né? Agora, diga a você. Se fosse eu, aguentava não. Eu caía fora. A máquina faz tudo. Faz, ó. Era pra você pegar a roupa e botar dentro. Né? Mas cadê? Não bota, ó. Eu tenho que botar. Eu tenho que tirar. Você... Olha o meu nível já aqui, ó. Falando com você. E você nem me responde. Eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar. Saúde.